Acabamos de chegar aqui na casa do Rodrigo. E aí senhor, demônio, como é que cê tá? Tranquilo? Falei pra vocês onde que eu estava. E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Clone, trazendo aqui pra vocês mais um vídeo pessoal. E o vídeo de hoje, estamos indo embora daqui dessa casa, pessoal. Como vocês leram no título, eu e a Carol, nós vamos passar alguns dias fora dessa casa aqui. Só que como vocês viram por esse título, eu e a Carol, a gente vai passar alguns dias em outra cidade, em outro lugar. Novos ares, novas coisas. Apesar que a gente acabou de se mudar pra essa casa aqui, a gente vai passar alguns dias fora. Eu vou encontrar meus pais lá em São Paulo. Por acaso vocês não sabem, meus pais moram em São Paulo. Por tudo que aconteceu aqui e por tudo que anda acontecendo aqui em casa, a gente vai dar uma folguinha de alguns dias lá em São Paulo. E também, pessoal, pra dar uma folguinha pra Carol. É bom às vezes ela ir pra outros lugares pra poder pensar um pouco mais sobre a cabeça. Vocês viram o que aconteceu no último vídeo. Só que é o seguinte, eu estou bem, ela não. Então por isso que nos vídeos que vocês vão ver aí, não vai aparecer muito ela. E se aparecer, vai ser porque ela quer. Eu tô indo pra São Paulo também pra uma entrevista que eu vou ter lá. E eu vou gravando tudo pra vocês. Eu não vou dar spoiler desse vídeo, eu não vou dar spoiler de nada. Vocês vão ter que assistir do começo até o fim desse vídeo. E outra, pessoal, clica no botão de gostei. É muito importante. Vocês não sabem o quanto é importante essa avaliação de vocês. Então clica no botão de gostei, se inscreve no canal pra receber todos os vídeos que eu postar aqui, tá? O Aslan, pessoal, por acaso vocês não sabem, eu tenho um cachorrão bundão desse aqui. Ele vai ficar com um amigo nosso que vai vir aqui em casa. Então ele vai cuidar de toda a casa, de todos os bichos, incluindo também os gatos. A pipoca a gente deixou com a minha sogra. Então todos os bichos estão safes, de boa, tranquilo. Nossa viagem vai ser da hora e eu vou filmando tudo pra vocês. Vamos lá? Vamos lá, pessoal. Aí, pessoal, paramos o carro no aeroporto mesmo. Eu sabia que o aeroporto tinha esse sistema de... Tem vários estacionamentos perto do aeroporto e esse aqui é no aeroporto. Só que só fica mais barato se você comprar online antes. Aham, e agora? Vamos fazer o check-in, porque o check-in não deu pra fazer online. Essa porcaria do aplicativo. E vamos comer! Vamos comer! Pessoal, agora a gente vai fazer o check-in, porque a gente não conseguiu fazer online. Mas como a gente chegou uma hora antes daqui, acredito que vai dar pra gente fazer tudo assim. Oi, amor? Você tá quanto a gente pagou, hein? A gente não, porque eu recusei, pessoal. Já vou deixar claro porque eu não... Mas a gente pagou porque foi nós dois compramos. Mas compramos aqui um suco desse aqui, uma coca, tudo, tá? Um pão de queijo que vai chegar daqui a pouco e um misto quente. O que é um misto quente? É um pão de presunto de queijo. Quantos aches? A gente resta um pouco nos comentários aqui. Quantos aches? Eu vou esperar. Se você disse 20, se você disse 15, nós gastamos 42 reais. Eu falei, pessoal, eu falei pra Carol que eu não ia pagar 18 reais num misto, mano. 18 reais eu compro 10 mil pães. Dá pra comprar 10 pães e queijo de presunto. Mas, você viu quem tá aqui comigo? Eu não consigo levar esse vídeo. Senhoras e senhores, boa tarde. Em nome da Gol, aqui pelo comandante Sessac, damos as boas-vindas a bordo do Boeing 737-800 para o voo Gol 1225 com destinação para o aeroporto de Congonhas e conexões. Em caso de despressurização, as máscaras de oxigênio cairão automaticamente. Puxe uma delas, coloque-a sobre o nariz e a boca e puxe as tiras laterais para ajustar. Para afibilar seu cinto, una as pontas. Galera, é o seguinte, passou um pouco de tempo desde quando eu cheguei em São Paulo, na verdade. Eu tô com essa cara de sono porque eu acabei de acordar, eu tive uma crise de ansiedade, mano. Foi terrível, tá ligado? Meu peito, eu não sei o que aconteceu, mas meu peito apertou, eu senti a falta de ar, tá ligado? Mas foi a pior coisa da minha vida. Eu tava no avião, eu senti, apertou no peito, daí queria sair, mano. O importante é que eu tô bem. Tô aqui na casa dos meus pais. Tô indo agora porque eu tô em entrevista lá no podcast do Christian. Eu vou gravando tudo aqui pra vocês, tá? Desculpa não gravar quando eu cheguei em São Paulo. Tava bem mal. Vou terminar de me arrumar e eu volto aqui com vocês. Solto aqui, vou lá pro programa. A Carol tá indo agora lá pro shopping, né? A Carol não vai comigo porque ela vai passear. Putz, que lixo, tô laçado. Não sei pra onde eu saí. Meu Deus, que susto. Tá, daí a Carol vai no shopping fazer as coisinhas dela, enquanto isso eu vou tá gravando. Fazendo uma live. Trabalhando. Eu vou sair e você trabalha. Eu vou fazer stories, né? Eu vou trabalhar também. Tá, beleza. Vamos lá? Vamos. Pessoal, olha só. Falei pra vocês onde que eu estava. Olha quem tá aqui. De Curitiba pra cá. Eu vou ao meu lado, mano. Estou sentindo honrado. Obrigado, mano. Bem-vindo. Só que é o seguinte. Você viu companhia, né? Você viu companhia. Me mandaram uma mensagem falando. Cara, você precisa... Na verdade foi no podcast passado. Me convidaram. Indiretamente. Esse convite chegou até mim. E eu falei. Vou. Tô aqui. Com quem? Com? Com quem? Com quem? Vai virar pra ele? Posso virar? Vira, 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 vira. Tchau, Spooks. Ô, louco. Ô, faz tempo. Faz tempo. Faz tempo. Falar pra vocês que eu tô há três anos. Três anos o pessoal me cobra pra eu gravar Ouija com ele. Porque há três anos atrás a gente jogou o primeiro tabuleiro Ouija junto. Vocês não se encontraram desde então? Não. Você gravou um em casa que foi o do Closet que a gente gravou. Foi. Verdade. A gente se encontrou, mas tipo, tem que gravar Ouija. A galera tá cobrando isso. Depois de três anos, vocês vão se encontrar. É que na verdade eu tenho uma série no meu canal. É, tá com o vídeo? É. Aqui não vai fazer. Vamos fazer ao vivo. Depois vocês marcam depois. Ó, ó, seguinte, seguinte, ó. Eu trouxe minha bolsinha aqui. Dentro tem uma coisinha que depois eu vou mostrar pra vocês, mas na live. Eu vou inclusive deixar aqui do lado aqui, ó. Não, não, não sei se é. Deixar aqui do lado aqui, ó. Eu senti que tem uma energia. Não, é o seguinte, é uma energia já. Só que é o seguinte, eu tenho uma série no meu canal, ô, 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 Cris. Que é jogando Ouija com clara e vidente. É ele! Que basicamente eu jogo Ouija, eu tô no celularzinho e ele tá falando. Tem um obsessor de três metros de altura ali. Ouija remoto. É, ouija remoto. Sério? Ouija remoto, juro. A gente tá, acho que no terceiro episódio já. Sério? Vocês fazem remotamente. Remotamente. Pessoalmente o negócio fica mais estrondoso, assim, tipo. Fica. Então. Mas remotamente é legal, cara. Juro. Você assiste, você não acredita. Clony, tem alguma coisa atrás de vocês? Você escuta um pau. A última foi de uma mulher que apareceu lá em casa. Uma mulher branca, não sei o quê. Daí apareceu. E ele sentiu? Eu senti. Enfim. Vamos começar o programa aqui, que eu acho que já estamos atrasados. A gente vai trazer uma galera aqui pra fazer uma aglomeração de espíritos. Aglomeração de espíritos? Espíritos. Ele não puxa, às vezes fica chamando, a galera vai entrar. Eu não chamei nada, é ele que tá chamando. Eu vou botar a primeira em cima da mesa. Você é tipo Juman, já que o negócio é um monte de... Um monte de... Olha, eu vou te falar, ainda bem que hoje não é sexta-feira, 13. Mas é sexta. Sexta-feira 11, dois dias. Dois dias, daqui a dois dias, 13. Tem aquele filme de terror 11 do 11 do 11. O que que isso significa? 11 do 11 do 11. Só uma data, só uma data. O que que significa 10 do 9 de 2001? O que significa isso? O que significa, 23 de abril de 2008. Se ele fosse explicado, não é? Mas galera, é o seguinte, vamos pra entrevista aqui, que eu acho que vocês estão curiosos. Quem sabe, olha aí alguma coisa depois no canal. Vamos ver. Né? Ali embaixo. É nóis, enfim, vamos lá. Vocês estão me preocupando um pouquinho, viu? Minha mão tá um pouco suada. Enfim, vamos lá, pessoal. É esse momento, pode? Pra colocar na mesa. Pode ir. Vai lá. Pode ir. Ao vivo. Ao vivo. Ele está gravando no canal dele. Esse momento ele vai colocar na mesa o que a gente vai usar aqui ao vivo. Posso colocar, Rodrigo? Pode pegar, tá lá. Ô, pera aí, pera. Ficou esquisito. Mas ok, vamos lá. É o primeiro presente. É o gizinho. O que você vai colocar na mesa? Não, não vai, não vai, não vai, não vai, porque é desse. É o presente pro dia. É, o presente pro dia. Tira aqui o meu copo aqui. O que você vai colocar em cima da mesa? Coloca a visada pra ele, pra aquele álbum. Pra mim? Tá. Vamos lá? O áudio vai no pico aqui, ó. Aí, ó, aí, ó, bichão. Quero ver se abrir. Tabuleiro bonito. É bonito. Mas olha só a mensagem. Olha a mensagem ali, ó. Para, keep telling yourself it's just a dream again. É, continue dizendo pra você que é só um jogo. Mas no fim, é um grande deboche com a minha cara que não é um jogo. Ele jogou na minha cara. É isso que a gente vai ver. Continue achando que é um jogo, mas não é. Posso abrir? Quando você abrir, você vai liberar 10 obsessores que vai pegar sua perda. Não, para, para. Eu tenho um final de semana que vai pegar sua perda. Posso abrir? Pode, vai. Eu achei que era só filme, gente. Vai. 3, 2, 1, e... Eu vou me arrepender. Oi, oi. Nossa. Você vai falar que tem duas coisas aqui. Ah, pode. Não vem com esse papo, não. Não vem com esse papo. Tem duas, tem duas. Não vem com esse lance aí. Tá, a gente vai revelar a surpresa dele também. Agora que já abriu, pode fechar, Cris. Posso fechar? Pode fechar aqui na mesa. Na mesa? Abre o pointer. Aqui, ó. Aqui, ó. Dá pra você tirar ele, gente. Você quer ver? Nunca. É só em filme. Só em filme. E muita gente que tá aqui, eu tenho certeza que só viu em filme. Vocês estão mostrando uma parada muito exclusiva pra muita gente. Muita. Dá pra você tirar daí? É, tira o tabuleiro. Pode tirar. Tira esse. Você não vai me arrepender na casa. Você vai me arrepender em cima da mesa. Acho que não precisa, acho que eu não me entendo. Deixa ele aqui, ó. Nossa companhia. Momento do meu presente na live. Vamos lá. O Rodrigo já viu um par. Pode ir? Vai colocar na mesa? Vou. Moçada, se preparem. Ó, o primeiro, calma. O primeiro é o que ele trouxe. Ai, outra, outra. A gente vai fazer o melhor de três, vai me tirar o outro. Exatamente, o melhor de três. É um paquedomões, gente. Aí traz duplamente aqui os negócios. É pra fazer a verificação. Foi muito bem. Não, é, exatamente. Vai, ó, pra ter certeza aqui, ó. É verificação de dois etapos. Ah, para. Qualquer tabuleiro. O seu é de filme. Na verdade, se apagar a luz, ele brilha no escuro. Ah, o tema é legal. Não, posso mostrar outra? Ah, peraí, tem o segundo presente? É o segundo. Você vai querer mostrar os dois juntos. Olha lá. Não vale olhar, hein. Não vale olhar, hein. Falar no comecinho do programa. Ai, não. Mentira, falar no que ele... Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Eu estava vendo, eu estava vendo. O que é isso? Bela essa ideia? Aqui, ó. O que é isso? Ah, que legal. Aqui, ó. Eu vou pegar o demônio. Tá se arrumando, por quê? Estou, porque a gente vai no shopping. Vai no shopping? Sim, faz isso. Como que você está? Estou bem, Ness. Melhorando? Aham, eu estou ansiosíssima. Com o quê? Para ganhar um presente de Natal. Ah, tá. Você vai ganhar um presente de Natal de quem? De você. Por quê? Porque é quase Natal e eu mereço um presente. Ah, você merece? Se eu fosse merecer um presente para cada vídeo que eu me ferro, no seu canal, eu nunca mais esperar de ir por presente. Ah, tá. Não, mas está tudo bem, né? Com você? É um outro dia, na verdade, pessoal. Eu saí lá do programa. Amanhã, na verdade, já vou voltar para Curitiba. Eu vim para o programa aproveitar para a gente passar uns dias aqui na casa dos meus pais também, porque hoje é o aniversário, inclusive, da minha mãe. Pessoal, daqui a pouco, na verdade, ó, vou gravar a tabuleira Ouija com a pessoa. Quem que você acha que é? Começa com R e termina com o Rodrigo. É isso aí, meu. Galera, seguinte, acabamos de chegar aqui na casa do Rodrigo. Eu vim fazer um vídeo à parte aqui, que é jogando a tabuleira Ouija. Inclusive, foi o único vídeo, o único momento que eu estou com a Carol, na verdade, em relação à gravação, a coisa de terror, porque depois eu vou conversar com ele sobre o que está acontecendo com a Carol, mas isso em off, não vou nem gravar nem nada e ela vai me ajudar também a gravar o vídeo de Ouija de hoje. Hoje estamos protegidos, pelo menos. De quê? Dos capetas. Ah, estamos. Começar já gravando aqui para vocês e o vídeo aí já vocês vão ver no próximo vídeo aqui no canal. Tudo bem? Tudo bom? Tudo bem? Oi, tudo bom? E aí, senhor? E aí? Demônio. Tudo bom? Como é que você está? Tranquilo? Pessoal, cheguei em casa, chegamos em casa, na verdade. Passamos esses três dias fora de casa, só para dar uma respirada, porque normalmente sempre ajuda, né, amor? Olha lá, você já está até dançando, ó. Então, pessoal, como eu falei para vocês, às vezes, tipo, a gente se desligar um pouquinho da casa, a gente simplesmente ir para um outro lugar, isso ajuda. Eu fui convidado, na verdade, para um podcast, aproveitando a Carol, ficou lá com meus pais e tudo mais. Eu fui na 25 de março. Então, ela fez coisas que ela gostaria de fazer e eu, aproveitando, fui trabalhar, né, como sempre. Porque alguém tem que trabalhar nessa casa, né? Pessoal, é isso. Sobre o último vídeo que eu postei aqui para vocês em relação a Carol Vispir, ela, depois daquele vídeo, não teve mais nenhum sintoma, não teve nada, está tudo tranquilo, até o exato momento. E é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui, tá? Clica no ponto de gostei e se inscreve no canal. É muito importante essa avaliação de vocês. Mostrando para mim que vocês estão gostando dos vídeos. Então, se por acaso você puder, clica no ponto de gostei e se inscreve no canal. Se por acaso vocês gostaram desse vídeo aqui, foi um vídeo bem diferente, que eu mostrei na verdade no meu dia a dia. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a você que ouviu esse vídeo. Beijão do clone. Valeu e até o próximo vídeo, pessoal. Falou!